Correria grande, rapaz, mas quase não deu essa daqui também, deu quase inundando, pro palco agora, fui! Chegou! Chegou? Chegou? Cheguei, tataruga, miserável! Fim de show aqui em Campinas, voltamos à programação normal, mas daqui a pouco eu vou publicar os melhores momentos do nosso show, gente, que galera massa, energia maravilhosa, do começo ao fim, agora vamos dar uma descansada, que hoje, domingo, tem Natal da Vila, vai ser transmissão no meu YouTube, gente, no meu canal no YouTube, vocês não tem noção, a gente vai mostrar tudo, eu sei que vocês vão ficar de olho nos stories também, pelo Instagram, acompanhando lá, porque vai ter influenciador demais, né? Chegou! 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 Tomei meu banzinho! Tava olhando a minha agenda! Agenda de show, né? Dia 25 de dezembro, Guriri Espírito Santo! Dia 26, Campos do Goitacazes! Dia 27, Barra Grande, Bahia! Dia 28, Porto Seguro, Bahia! Dia 29, São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte! Dia 30... Esqueci! Guarujá, São Paulo! E o 31, Mácio Reveillon, Mácio Alagoas! E Fortaleza, Ana Marina Parque! Acabou? Não! Dia 1º de janeiro, P12 em Florianópolis! E também em Balneário Campanil, na Belvedere! E dia 2, Guarapari! Apagam-se as luzes! Galera, tô indo, viu? Assistir um filmezinho... Descansar! Tem que assistir um filmezinho antes de dormir, né? O cheiro! Valeu, boa noite! Muito boa tarde! Olha quem chegou, gente! Eu sei que vocês não devem estar entendendo nada! Né? Os meus últimos stories foram dizendo que eu ia assistir um filme, descansar... Pois é! A intenção era essa mesmo! Só que comecei a assistir o filme... Meu soninho abençoado não veio... Foi passando a hora... Foi passando... Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou embora pra casa... Vou ver minha família... Vou ver minha mulher... Minha gata, ó! É importante, né amor? É importante! Essa parte é importante! Gente, vim embora de São Paulo pra casa... Meu show no Natal da Vila vai ser por volta de uma hora da madrugada... Vou embora! Cheguei, cheirei o menino... Fui me deitar... Aí a minha gata acorda... Com peso na consciência, porque comeu muito ontem... Amor, eu vou fazer pelo menos um aeróbicozinho... Aí tá complicado! Aí eu vim também... Vim também, então... Tamo em casa! Beleza? Aí você disse... Safadão, tu dormi o que horas? Dormi dentro do avião... Dormi... Dormi uma hora ali, amor do teu quarto! Descansa uma hora... Descansei uma horinha ali... Então pronto! É isso aí, gente! Até a pouco comer uma galinha... E vamos pra frente! Descansa uma hora ali! Deixa ir emboraô! Agora te euminuo vim lá! Te eumino. O lado de dentro do Prodapoma sobre겠�ran de Defater. É isso aí... Você acha que... Isso foi, foi, foi! Pós-trei, né, Mauro? Pós-trei, viu? Diferente. Ih, vamos? Um brinde pra você que também tá tomando uma escozinha nesse domingo. Uma hora do almoço? Galinha? Galinha caipira. Ai, brinde. Feijãozinho verde. Galinhazinha na farofa. Cuscuz. É agora. Pirão, é? É o pirãozinho. Deve almoçar. Tem uma taticazinha quando é galinha caipira. É o seguinte. Coloco meus pedaços, como e saio da mesa. Porque se deixar, sou daqueles que comem a panela todinha. Então, pra não dar errado, coloco meu pratinho, como meus pedacinhos e saio da mesa, porque senão dá errado. Bora, bora, bora. Saio da toca. Saio dentro do quarto. Cadê o gom, hein? Cadê o gom, hein? Isso aí que tá lindo, viu? Ai, gente. Dom, tu sabe onde é que tá tua mãe, Dom? 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 Cadê o Dom, hein? Eita, kitiquete. Só pra mim. Ai, eu vou comer. Porra. Não é kitiquete não, Dom. Oxi. Eu pensei que era kitiquete, olha. Cadê? Dom, cadê meu kitiquete que tu disse que ia guardar na geladeira? Tá lá, tá? Pega pra mim, pega. Gente, ele comprou. Acho que tem uns quatro dias. Tem uns quatro dias? É, eu da sacola daquele dia, é? Eu disse, papai, eu vou guardar um pincinho. Obrigado, viu? Tu gosta, né? Toca dez. Ei, Dom, cadê tua mãe, Dom? Eu sei onde ela tá. Quer que eu diga? Tá lá em cima, fazendo drenais. Que a tua mãe, Dom... Ei, Dom, presta atenção. A tua mãe, quando ela come demais, meu sonho é ter o... a genética dela, né? Porque come, come e não engorda. Aí ela fica dizendo que tá gorda. Ela amou, engordei. Quando eu não concordo, ela disse, Amor, tu não tá vendo, não? Que eu tô engordando. Que amo, cabia. Amor, tu não tá vendo, não? Que eu tô engordando. Aí eu já concordo. Quando ela disse, tá... Amor, eu engordei. Eu disse, é, amor. E eu faço é aumentar agora pra ela... Aí quando eu aumento, ela fica doida, hein? Chama a mulher da drenais. Só que ela disse que é retenção de litro. Não é comida. Meu Deus. Meu amigão tá marchando. Comendo muito. Porque agora esses dias nós vamos pra fazenda. Tu sabe que os boi tão comendo, né? Quando os boi comem, fica o quê? Fica forte. É, menino. Tá pesado, viu? Tu não come não, viu, vaqueiro? Aí comei quantas bolachas? Quatro. Tem quatro anos, né, tu? Tu tem quantos anos? Três. Aí só tem três. Fica forte, né, papai? Fica apareceu. Amor. Tá fazendo o quê? Eu? Eu? A mulher vai ficar aí? Ei, tá fazendo drenagem? Pra quê? Pra o quê? Ah, é retenção, é? Retenção, Dom. Ei, a mulher vai ficar mesmo? Acho que eu vou lá, ó. Covardia, né, Dom? Papai comendo chocolatezinho, comendo uma bolachinha. Ah, o menino não quer mais comer a bolacha. A mulher da drenagem tá ali, né? Então, tinha que dizer que comer muito docinho, antes que a drenagem melhorou, então, comer um docinho pra subir, né? Sou nem bicho, fazer depois, né, Dom? Hum? Tu gostou mesmo? Meu bichinho, tá mó raiva de chocolate. Dom, tu não gosta não, né, chocolate? Tô mó raiva de chocolate. Tô mó raiva, hein? E a tchã disse que comeu um monte de doce e tu fez a drenagem e tirou, foi tudo, foi? Com certeza. Vixi. Drenagem maravilhosa, o método Renata França, é o que eu vou fazer com você. É o método o quê? Método Renata França. Renata França? É, um dos melhores. E é? E quem é essa mulher? Essa mulher é uma baiana. Baiana, é? É baiana. Isso aí dá certo, gente. Já, já deu certo. Olha o tamanho da barriga, olha o tamanho da barriga, ó. Olha. O antes, né? O antes, só o antes, só o antes, só o antes, olha. O antes eu vou já mostrar, hein? Perdi, perda, papel, tesouro. Perdi, tesouro. Perda, agora eu vou ganhar. Perda, papel, tesouro. Olha aí, viu? Olha o serviço da mulher aí, ó. Foi dar um cochilo. E a nota aí, qual foi? A nota 10, se garantiu. Ah, que bom. Bom demais. Obrigada. Mauro, o que é que tu tá fazendo, pelo amor de Jesus? O que é que tu tá fazendo? Vou ferrar pra ele, perdoa, trazer uma drenagem, que eu não sei nem perto das três. Acabei de fazer uma drenagem, tu tá fazendo pizza. Mas essa pizza aqui é light, não engorda. Engorda não, né? Engorda não, Mauro. Ah, meu Deus. Olha aí. As pizzas aí, olha. Deixa a tua irmã fazer primeiro. O que ela fizer, depois tu tenta fazer, vai. Eita, agora não, vai. Ai, meu Deus. Estranha, vai. Hoje é o combo, viu? Alô, com caramba no jato, viu? Tá bom. Hoje é o combo. A gente pode vender esse combo. Pode vender, é verdade. Um dia com o safadão no jato, alô. Alô. Gabi, perchei uma coisa mais íntima, né? Stories. Stories, arroba. Tá aí, ó, estranha, dando ideias. Cuida. Partiu. Com Deus, no comando. Amém. A dieta aqui, tá? A pizza já vinha de dois, né? Mas na pizza, usa na pipoca. Usa pra pizza também. Viaje ou drenagem? Viaje ou drenagem? Imaginale pra isso, tá tudo certo? Ai. É, ó. Bom dia. Consciência pesou, meu povo. Ontem foi dia de ação do W Solidário. Natal do W Solidário na Pedra Branca. E muita, muita, muita comida. Pipoca, algodão doce, picolé. Um jantar também, creme de galinha, arroz bem quentinho. Eu comi praticamente o dia inteiro ontem, não parei. Ainda finalizei o aniversário do meu irmão. Comida também maravilhosa, meu povo, socorro. Não tem outra saída, viu? Tem que vir pra escada. Pelo menos escada hoje. Desculação, vou ver se eu vou ter coragem. Consciência pesou? Só 30 minutinhos. Depois, almoçar uma galinhazinha. Cuscuz. Farofa. E tudo que tem direito. Vou logo, né? Agora é. Amém. Chateadíssima, Iago Eu coloquei o dedo aqui no auge do nosso vídeo E essa é a presença ilustre Que novidade é essa, hein? Nada estranha Saudade, né? Vamos colocar aqui os papos em dias Pipoquinha Pra não chegar inchado, né? Opa Ei, cadê o look? Todo de black, mas eu tenho essa terceira peça, né? Cadê essa terceira peça? O estoque dela A cara dele Não existe A pizzazinha E de sobremesa Esse doce que a gente ganhou A gente fez uma sacola Já ia abrir, né, amor? Só pra brincar, né? As frutas a gente guarda, né, Iago? As frutas Como é? A gente guarda, né, as frutas? É, é vida A super branca Lá está Sobremesa Eita, mole aqui My God Docinho A gente vai aguentar Esperar chegar em casa E vai amar É o Dom Esse é o do Dom Bom dia, correria coisa boa, é bom demais, né, mano, hein, é bom demais, Júnior, é bom demais, Júnior, eita, céusão bonito, macho, é diferente, o nosso céu, macho, é diferente de qualquer outro céu, não tem ponto de correr, não, o céu do Nordeste é diferente, o céu, o sol, né, a estrada, olha, coisa linda, macho, tu é doido, vê isso aí, tá verdinho, né, mas tá bonito, né, tem chuva, não tem? Não. Tu é que vem a goar aqui, é? Quem que tá vindo a goar aqui, é? Tu? O negócio desse tudo verde, macho. Olha aí, aí tu disse que não tem chuva, tem não? Tem não. É, peraí, tem 540 graus. Uma raiva de Deus, então, né, é, se é alguém que tá goando aqui, se é uma família dele, que tá vindo a goar aqui, só pode, porque meu amigo tá com a coisa mais linda do mundo, graças a Deus, essa parte aqui tá linda. Clip, tu tá aí já onde? Estamos nas Alagoas, estamos na terra alagoana, alô meu povo alagoano, beijo do Tiru, tô chegando, galerinha de Penedo, alegria, alegria, alegria com o Tiru. Tiru, você tá indo pras festinhas? Tô indo pro Natal da Vila, que de fato vai ser um Natal inesquecível, vai ser uma coisa inesquecível, uma festa linda e maravilhosa pra você aproveitar, e é claro que tinha que ter o Tiruzinho pra alegrar vocês também. Vou estar apresentando, juntamente com o Tim Maço aí, a gente vai tá fazendo aquela diferença na live. Olha a live, vai ter safadão, vai ter Ludmilla também, vai ter Tiruzinho fazendo aquela resenha, na live com safadão, a gente tá a São Cap proporcionando pra vocês aqueles carros maravilhosos, inclusive, cuida, consegue logo aí, adquire logo teu título de capilização, capilazalização, porque a Estação Cap tá dando três automóvel, três! Tchauzinha pra comer, restaurante e galeteria Borges, é, o dia de domingo, domingo é dia de galeto, meu amigo, ei, vamos invadir aí, bora invadir, bora invadir, bora invadir, bora comer um galetinho, bora comer um galetinho no Borges, Borges, no meio da estrada, é boa demais, churrasco-ai é diferente, é o do Borges, eita 급, olha-a as filhas de tropeira aí, ô, Alexh Jackson, vamos pra cima, papai, pega teu prato pra gente, bora, cuida, o Borges é diferente, ah, o Boge é? Não, sujeita, tá vendo. Eu gerenci? Coisa linda, papai Ai, mamãe, chama Comida é uma coisa linda, é fazer o que? Agradecer primeiramente a Deus Quando você abusa de levantar de manhã Agradecer primeiramente ao nosso pai E sem ele a gente não somos ninguém É verdade, somos nada, é sério Nada, agora Se você tem fé nele, você é o batalhador e vai vencer Consegue tudo Tudo, é Fica aí a voz da experiência Se lembra que dinheiro não é tudo Primeiro De que é tudo, só Deus e mais ninguém Deve ter comendo aqui a macaxarinha Chama, chama Eita, vamos para você ter ligado Oi Com Deus é sempre assim Um pedacinho também, macho? Um pedacinho também? Hum, é gostoso demais Obrigado por tudo Obrigado, meu irmão Eu moro em Fortaleza Ceará São Paulo, Fortaleza Fortaleza, São Paulo Não faz E o senhor está por aqui? Eu estou por aqui Volto, eu estou por aqui Deus abençoe E os nossos inimigos não vejam a gente Porque hoje quando a gente está mandando junto Tem quatro, cinco inimigos que não vejam a gente Mas a gente não vejam Então que os inimigos não vejam a gente É Que os cobradores não cobrem a gente Mas a gente não deve? É verdade Eu não devo um real a ninguém Graças a Deus Só Deus Oi, Deus Eita, papai Começou o nome de rir? Meu amigo é Gesto da Venda Hein? Gesto da Venda Gesto da Venda É o famoso Gesto da Venda Chama Chama no suquinho de caju Chama no pratinho do bisdolhão Chama com a carninha preparada Chama o galeto Chama macaxeira Chama Chama no culinho de caju Olha no suquinho de caju Aqui, ó, pai Ó aqui, ó Os dois ricos A mala de tirulipa É Gelsa igual Da Camila Olha, ó Gelsa Ah, não, mas aqui Uma das duas foi na 25 Não, mas essa daqui de cima já vale mais também É, amor, você perdeu A dela é 25, você foi igual E aí E aí E aí E aí E aí O que pode? Vai cá comida, hein? Preto Só riu, só riu E aí E aí E aí Obrigado.